Olha aqui, ó, ela, ai, eu quero muito fazer um remix. Falei, sim, tudo bem, eu conheço o DJ, vou falar com ele. Falei com o DJ, ele falou, poxa, já estou fazendo um remix com o Maluma. Falei, ah, beleza. E a Carol, queremos entrar no remix, beleza. O Maluma achou a equipe dele, não sei quem foi. E não importa porque estava tudo bem, porque eu nem tinha pensado em fazer. Foi uma coisa que ela pediu e eu fui fazer porque ela me pediu para fazer. Aí eu fui lá falar, acompanharam até aqui? Aí ele falou, não, porque todas as músicas que eu tenho são todas vinculadas à Anitta, com coisa do Brasil, eu queria fazer algo que não fosse vinculado. Aí eu falei, ah, sim, faz sentido, tá ótimo, então arrasem. Aí eu contei para a Carol, olha, o remix está sendo com o Maluma. Aí a Carol foi e falou com o Maluma. E aí eles juntos se decidiram, fizeram a música. A música está linda, está bombando. A música está linda, está bombando.